A dona Maria conta que começou a fazer hidroginástica por indicação médica. Eu tô operada com a aluna, tem muitos anos que eu faço, sabe? Mesmo que eu perdi a coluna, o médico passou pra mim. O mesmo caso da dona Hilda, que hoje se sente melhor e ainda adora as aulas. Eu sinto uma dor no braço e me orei. Agora no pé, mas tá quase bom. Só na turma delas, são cerca de 70 alunos, de todas as idades. Essa rapaziada que eu chamo aqui, eles têm vindo aqui pra poder melhorar sua condição física, cardiorrespiratória e também aquela questão médica. Alguns vêm com algumas patologias, como hernia de disco, artrose, artrite. Tem melhorado até, inclusive, pessoas com pressão arterial, com pressão alta, etc. Então eles vêm pra buscar isso, a melhora na sua qualidade de vida. As aulas acontecem numa piscina olímpica, uma das poucas do estado de Goiás. E o melhor, é tudo de graça. Aqui funciona o Centro Olímpico de Aparecida, que além de natação e hidroginástica, oferece várias outras modalidades esportivas para a população. Capoeira, taekwondo, voleibol, futebol, são muitas modalidades. Funcional também. O Centro Olímpico de Aparecida fica no setor Conde dos Arcos. E as matrículas nas modalidades ficam abertas o ano inteiro. O documento pessoal dele, duas fotos, três por quatro. Recebemos também o comprovante endereço e um atestado médico para segurar esse aluno, ser bem atendido aqui, não causar nenhum problema de saúde. São quase 2 mil alunos, matriculados atualmente. O secretário de esportes do município lembra que esse é só um dos espaços. Tem o Centro Olímpico, tem o Céu das Artes, tem as pistas de caminhada, tem as ciclovias. Você tem que entrar nesse ritmo, sair do sofá e fazer uma atividade física. É por iniciativas como essa que a gente vai garantindo nossas próximas gerações olímpicas. Durante esses três meses já estou na turma avançada e no desempenho bom na natação. Então, vamos lá.